Pega, pega meu garoto Agua não, água não O que você quer? Tem leite, é leite Você quer leitinho? O que? Pera! Um motel Bora Pegou a chave? Isso aí, isso aí Boa Já tá preparado pra entrar no speedrun, né? Vamos lá Vai ser... Prevente Cara Vamos zerar essa porra em live hoje, tá? A gente vai zerar de primeira, pô Não, a gente vai zerar de primeira É só você não morrer igual ontem você, Malufi Igual bot Eu que nunca... Eu que nunca joguei Fui mais longe que vocês Cara, você saiu do armário Eu não consegui achar um armário pra sair É que você não tava pronto pra sair do armário também, cara Por que você tem um corpo pro dobro? Ah, eu sei... Preciso de uma... Piscou ou foi impressão minha? Não Não Aqui a chave Pegou a chave? Aham Peguei uma pilha Ah não Doe a neve e não tem que querer bater isso Caralho Ele tá aqui na boca Tá Top Ah, meio suspeito isso aqui em um lugar sem nada Vamos lá, vamos lá São cem portas aí Eita porra Ai caralho Que foi isso? Relaxa O armário caiu É o bicho do mato Tá, doze Vamos lá Mano, é bom ir pegando... Pode começar a palpite se a gente chegar pelo menos até o nível cinquenta Aqui ó, fase dos quadros Tô colocando a minha as gaveta velho Quase que aí vai chegar na fase lá que tem que... Que dá pra gastar dinheiro e a gente dá pra tudo pra tudo Colocou os quadros certo Boa 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 Escovo, escovo, escovo 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 Entra Entrei Vocês entraram no armário Eu entrei Rapaziada, não tô achando armário, rapaziada Ué, pra sair em que momento? Tô vivo Cê morreu? Pode ser, pode ser Cê entraram no armário que eu ia entrar, velho Nossa Liguei a luz Liguei a luz Boa, boa filmosa, hein Vamo lá O meu coração tá tremendo Cadê você, comunista? Meu coração tá tremendo, gente Ah, tá dentro do armário? Sim, eu saí agora Saí do armário agora Onde é que cês tão? Eu tô no... A gente já passou, tá? Bola Mano, se... Ué Faseada, eu tô perdida Se a gente deixar o comunista aparecer aí, ele morre Vamo lá, então Ué, ou... Eu tô aqui na sala do esquadro, rapaziada Onde é que é pra ir? Não, agora... Segue neto, volta Ah, tá brilhando Ah, tá, voltei Achou? Eu não achei um armário pra eu entrar, velho Bora Eu acho que eu morro, que doidinha Oxe, como cê ficou vivo Palpite ou tropa, se a gente chega até o nível Cê ficou vivo? Eu quase morrisse, Mozi Eu quase morri, tipo assim Na hora que ele ia me comer, eu entrei no armário O Benny não tem discord, chat Ele tem que baixar discord, vai ser mó rolê Provavelmente pra live de hoje vai ser impossível ele fazer isso Não vai demorar muito Calma aí, não passa a porta não, velho Deixa eu tacar do lixo a banana E esse lugar aqui, a gente já passou É, isso aqui não tem nada pra fazer Tem sim, tem sim Ué, aqui ó, tem uma alavanca aqui, ó Aqui a alavanca Pois é a alavanca, agora abriu a porta, lá a outra Oita Ah, você ouve esse barulho? Que susto, velho, eu ouvi Eu ouvi Abriu aqui a porta, viu? E onde? Onde que é, comunista? Aqui, boa E aí Opa, perfeito Espera o Firmosa, ele foi jogar a banana no lixo Tá Ei, pode ir, Lio Bora Eita Caralho, o que é isso? Calma, calma Eu tenho luz, deixa ele na frente Não, desculpa Boa Feito É, nós temos que pegar a chave Aqui Ah, é aqui ó Onde que tá essa chave? Aí Que isso? Ah, bateria Achou o esquerdo Boa Pegou o esquerdo? Alguém achou a chave? Ah, tem uma pessoa aqui, velho Não O que é isso? É o bichinho lá que quando tá escuro ele aparece Ai, ai Ah tá Bora Nois, Paulão Edu Cês achou a chave? Não Porra Tá sério O que é a chave? Ué, cadê a chave da porta 18? Você se olhou todas as gavetas? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, achei, achei Achou? Boa Boa Ai O melhor é que o esquerdo acaba, Maluf Ai Caralho, você é essa merda? Sul da porra, viado Caralho, viado Que merda foi essa de areia? Abreu sozinho, rapaziada, eu não abriu Ô Taspo, esse bicho vai começar a fazer um piscinho no seu ouvido Mano, eu ouvi, mas eu não vi Não, então, mas tu tem que perceber antes Que aí, tipo, cê percebe, cê dá um girão assim pro mouse Que cê tem que olhar pra ele Tá piscando lá na frente, piscou, viu? Piscou? Piscou essa luz aqui da frente, sim Perteza? Sim, essa aqui, ó Só vem, só passa, só passa Vai, vai, vai Esse jogo é dele entrar no armário, rapaziada? É Eu sou sem sair Cadê eu achar? Não tem problema, não Aqui, ó, achei Achou? Aham Boa Tem hora que parece que piscar, mas não piscar não, mano Não, mas é real piscou, não é Não apareceu, piscou Piscou? Agora piscou Entrei, entrei, entrei Cadê um, cadê um, cadê um, cadê um Oh, 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 oh Entrei, entrei Eu tô aqui, véi Cês vão morrer sufocados Ó, ó, ele tá saindo Pode sair? Pode, pode Deixa eu abrir na porta aqui Ele abriu a porta pra gente Tchad, quem apostou que a gente chega no nível 50 e digita 50? Eita, fudeu Opa Caralho De novo De novo Mas tu é muito burro, Tassio De novo, véi Ele fez a mesma merda O cara não entende, véi O cara não entende, véi O cara entende, véi, que não pode entrar na porta 24 Tá escuro, hein Tá Meu esquerdo tá acabando, eu nem vou ligar porque cê tá com a lantana aí É Cuidado com o pincel, aí cê vai ficar Já vou, já vou ver um armário aqui Escoa as luzes daqui, ó Ah, ó Agora, é a fase da corrida lá, tá ligado? Ah, ok Tá, não passa pelo fogo, senão cê morre Tá Se você passar pelo fogo da fase cê morre Ô, mas vocês não sabem disso, né? Nossa, qual que é? É 28 ou 29? Caralho Ai, porra Eu posso voltar? Dá pra voltar ou não? Caralho Ou dá merda? Não aparece, não aparece Alguém vai ter que arriscar, alguém vai ter que arriscar Ah, o rapaziada do chat deve saber, véi Caralho Eu vou voltar Eu morro ou não? Não, mas não... não adianta voltar, não aparece Rodão falou Ai, pisc... pisc... Caraca Nossa Joguei muito Ô, fudão, não tô enxergando nada Joguei muito Alguém pega a chave aí, véi Alguém pega a chave aí, véi Alguém pega a chave aí, véi Ai, cara, que susto, filho da puta Mano, por que transformando o 28? Ah, não tô vendo nada Ah, tá, acho que é o 28, tá Ai Ai Achei Calma Achei a chave? Não, achei você Pô, não tô vendo nada, véi É, não tem a luz de Deus, não Aí, ó Ah, agora veio a luz de Deus veio Foi só falar Foi só falar nele Ele escutou a gente, né? Caralho, mas, pô, a gente tá com azar pra achar a chave Pisc... 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 Caralho Aqui ó, peguei a chave Na moral, na moral Não, vamo de novo Vamo de novo Não, cavalo, cavalo Não, se mata aí, vai Se mata aí, vai Nossa Não Ainda vai apertar shift, cara. Ó, rapaz, vou dizer só... Só agacha. Se eu não tiver que agachar pra passar, dá pra ver. Bora, agora é frenético! Vamos lá, rapaziada! Corre todo mundo! Agachou, levantou. Agachou, levantou. Direita, direita. Eu fui pra esquerda. Nossa, a gente foi pra esquerda. Esquerda, esquerda. Ah, vai porrar no cu! Eu odeio essa merda! Eu odeio esse jogo, mano! Meu Deus, cara. Que que eu fiz de errado, seu merda? Que que eu fiz de errado, Jair? Vai tomar no seu cu, caralho! Eu falei pra ir pra esquerda, cara. Se é esquerda, se é direita, ou se é... Como é que você sabe, Fimazi? Por causa da luz de Deus? Ah, tá. Ai, caralho! É agora, é agora, chat! É agora, porra! Se tu não morreu, tu não é agora. Cala a boca, Jair! Vamos lá, rapaziada! Corre, corre, corre pra caralho! Ah, esquerda, esquerda! Ah, esquerda, esquerda! Da esquerda! No segundo! É esquerda de novo! É agora, eu faço pelo fogãozinho? Do fogãozinho, do fogãozinho! A primeira vez da esquerda, depois da esquerda. Boa! Boa! Passei! Boa! AAAAAAAA! PUNCETA! VAMO! Caralho! Vai ter mais uma fase como essa ou não? Ah, super! Espera lá! Que eu acho que pode ver a gente! Não, mas... E a gente correr de novo! Vai ter ou não? Eu acho que tem! Não! Eu acho que não tem segredo! Acho que tem lá pela perfeita! Achei! 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 Porra! Tá mais cuidado aqui, né? Vai vendo... O lugar aí! Ver se tem... No chebol! É preciso de vida, mano! Acho que é Band-Aid! Ah, mas... Puta! Ah, o vinte é sem vida? Peguei! Nossa, eu tô com esquerda e uma vela, véi! Vou abrir aqui a porta, tá? Ele tá acabando! Pode abrir! Pode abrir, mano! Abre! Ó, 40! Tá chegando a 50 já aí! 41? Tem um? É o Tati. Cadê? Casa dela. Ela ainda tá morando aí, né? Não, pô. É 43, é 43. É. É que ontem você fez janta. E o merda aqui? Calma, calma. Não abre não, não abre não. Já era. Tá andando agachado, cara. Ele apertou shift 3, esse animal, mano. Como desabilita isso? Eita, piscou, piscou. Piscou, piscou, piscou. Armário. Armário pra todo mundo aqui. Tá, suave. Vai nisso. Calma. Ninguém me fala. Vai, 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 vai. Vocês. Kid player. Nossa, agora é 47. 47? A moeda é pra quê? É... Pra que ela fa... Pegar a chave. É pra aquela fase lá que... Depois da... Da 50. Ai. Você consegue comprar uns bagulho. Até vida? Não, vida não. Você compra... Lanterna. Lanterna. Aqui, achar a porta, achar a porta. Você consegue comprar um bagulho que você não precisa da chave pra abrir a porta. Entendi. Lockpick. É isso. É aqui. E dá pra comprar um crucifix também, que você consegue matar esse bicho aqui que vai à frente nós. Beleza. Tipo, faz homofobia, né? Pode abrir? Bora. 47? Qual mais? Que barulho que foi esse aí? É 48, agora 48. Prazer é acontecer, hein? É. Peguei a chave aqui. 48, tá aqui. E se vocês morrer no 98, vocês vão voltar tudo? É. Nossa, eu vi que pergunta, hein? Pode abrir? Pode. Bora. Ok, vem aí. Tá sentando um pau. Tá sentando um pau. Beleza. Ah, não tem como passar mais o bagulho. É agora... Não vai perto da porta ainda. 49. O que é isso? Ah, essa é aquela fase do monstro sem orelha? É o demogorgo. O que quer é dar um abraço no tasco. Caralho. Vai sem ser bugo. Vai sem querer. Vai sem querer. Vamos lá, ó. Concentração. Agacha. Todo mundo. Agacha aqui. Vem aqui pra esquerda. Todo mundo pra esquerda. Pode pagar que chegamos nas 50. Tem que pegar o papel, né? Tem que pegar o papel primeiro. Pode vir. Todo mundo vem pegar o papel. Peguei o livro. Peguei o livro já. Peguei o papel aqui. Pega o papel e volta, véi. E faz palpite agora que você vê que chega nas 60. Mas tá. Agora é cada um porcinho, tá, véi? Putz, mas eu não vi qual que é cada livro. Ah, mas tá mostrando ali, não é uma parada assim? É. É o papel ali, ó. Tem a sequência. Peguei. Cadê o bicho? Ai, caralho. O bicho deve entrar alguém aí, véi. Mas você tem que entrar no armário e acertar um minigame. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, tô muito tenso, mano. É que você usou Q&A na hora exata. Pegou alguém? Pegou, pegou. Ah, comunista. Isso é muito ruim, mano. Morreu, comunista? Morri, velho. Ah, fiasco da rádio. Troll, mano. Cara... Nós já temos... Pode transferir. O ciclo número é 7, o terceiro é 8, o quarto é 10. Puta que pariu, o Fimose. Ele tá vindo, o Fimose. Quem é que foi comunista uma porra dessas? Cara, eu acho que ele não vai servir de gente. Ele subiu? Ele subiu? É. Rapaz, cara, só falta o... Na moral, como joga essa merda esse minigame? Vai pro inferno, mano. Vai pro inferno, mano. Eu não sei como joga essa bosta. Que hora tem que apertar? Caramba. Quando o coração da esquerda chegar pra completar, você aperta aqui. Quando o da direita chegar pra completar, você aperta aí, porra. Porra, tá apertando o botão no mouse, velho. Ah, tá apertando o botão no mouse, velho. É. Ah, você não avisa, caralho. Tá escrito na tela, eu sou. Ele não sabe ler, por isso que ele é fino. É, é o alfabeto, mano. Eu acho que tá em cima, o Fimose. Tá em cima os dois. Dá pra me reviver. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Seis, cinco, quatro. No armário, nesse armário. É só com robô, gente. Não, que te reviver, cara. Tá louco. Que é isso? Ô mão de vaca, o que que custa gastar cinco robôs pra reviver o cara? Cara, tu tinha isso de tempo pra gastar robôs pra reviver. Oxi. Como faz pra eu tirar essa tela pra ver vocês jogar? Eu morri. Mano, eu fiquei apertando o Q e o A e não deu certo, velho. Não, mas tu não pode spamar. Você vai apertar certinho. Não, mas eu não spamei, não. É. O cara jogou muito difícil, mano. Como faz pra eu tirar essa merda? Ia ficar nos três do bloco. Caramba, esse bicho é muito ruim. Aperta que jogar novamente ali embaixo. É, vamos jogar Blox Foods aí, vai. Blox Foods aí, vai. Blox Foods aí, é isso, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.